Já estamos preparados para partir Numa nova aventura vou te levar Nesse mundo os mistérios irei te mostrar Não há nada para se preocupar Passaremos pelo fogo dentro do mar Seguiremos o acaso sem perguntar Os segundos que se passam E aquilo que vou trazer As lembranças não sairão de nós Toda são prova do que consegui Um, dois, três, já vai começar O futuro que planejei estará Tão perto que posso pegar Cada nova saudação é um motivo para celebrar Não há porquê você hesitar Vai, vamos lutar É hora de batalhar Sonria se quiser E nós três, amigos, vamos nos tornar Esse dia se foi, outro dia virá Nessa vida se renova Eu sigo sem saber o que vou conhecer Tem coisas que o mundo não revelou Eu sei que às vezes posso cair Mas quero com você caminhar Por aí Essa é minha escolha A paisagem da cidade faz suspirar E a beleza da jornada é desvendar Ao redor tudo está Sempre a se transformar Mas às vezes só me sinto pra trás Quando era uma criança eu explorei Milhões de condenígios pude fazer Me pergunto hoje um dia Quantos dias ainda restou? Por mais que me esqueça por onde fui São locais impossíveis de sumir Um, dois, três, livre a voar Já cansei de me lamentar Quero ver um novo horizonte Para onde devo ir? São tantos rumos para percorrer Não há razão pra desanimar Vai, sem mais parar Palavras não vão bastar Limites não vão mudar meu valor Pois me preparo pra vencer Se um dia cair sei que vou levantar Sua mão poderei pegar O sol já vai se for A noite vai chegar Mudanças acontecem sem avisar Tem dias que só vai chover Um arco-íris pode surgir É preciso enxergar bem mais além Agora percebo O que você se tornou Evoluiu faz um tempo Mesmo assim as memórias do que já viveu Tão sempre a te orgulhar Tantas barreiras a derrubar Tantas barreiras a derrubar Eu te pergunto o que vai fazer Procure em você Consegue lembrar Coloca a nota do seu coração Um, dois, três, já vai começar O futuro que planejei estará Tão perto que posso pegar Seja qual for o lugar Seja qual for o lugar Contento que eu vá te acompanhar Não há porquê Você hesitar Vai, 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 vai Vamos lutar É hora de batalhar Dois, sorrir Se quiser E no três Amigos Vamos nos tornar Esse dia se foi Outro dia virá Nessa vida se renovar Eu sigo sem saber o que vão conhecer Tem coisas que o mundo não revelar Let's go Eu sei que as vezes posso cair Let's go Mas quero com você caminhar por aí Essa é minha escolha Amigos 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 Legenda Adriana Zanotto